Que o Senhor Jesus lhe abençoe neste dia. Siga o manual do fabricante. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Muitos produtos que compramos vêm com um manual de instruções. Mas devemos ler o seu conteúdo com atenção antes de usar o produto. Para nossa segurança, para o bom uso e conservação do mesmo. Você lê os manuais? A maioria das pessoas, inclusive eu, não lê esses livretos. Uma vez quase queimei o motor de uma máquina de lavar roupas. Porque não tirei um calço que protegia a hélice do motor. Mesmo constando um grande aviso na caixa de papelão, dizendo Não ligue a máquina sem tirar o calço do motor. Infelizmente, pensamos que não precisamos de instruções. Pois achamos que já sabemos o que fazer. Infelizmente, muitos agem assim em relação à Bíblia. Ela é nosso manual da vida. Nosso fabricante, Deus, deixou por escrito as orientações necessárias e seguras para desfrutarmos de uma vida tranquila. A questão é, quantos estão lendo esse manual e colocando em prática? Poucos. Essa é a grande verdade. Por isso, muitos estão deixando de desfrutar de uma vida feliz, abundante e segura. E o pior, estão correndo o grande risco de comprometerem o seu futuro eterno por causa do seu orgulho. Muitos só buscam o Senhor quando já destruíram sua vida e agora têm que colher as consequências de suas escolhas e decisões tomadas sem orientação e direção de Deus. Ainda há tempo de buscar as instruções de Deus para nossa vida e começarmos a seguir a sua vontade. Precisamos abandonar o caminho errado e dar um novo rumo à nossa vida. O texto que lemos diz, mandamento, instruções e disciplina, lâmpada, luz e caminho. Em outras palavras, as instruções do manual de Deus é uma lâmpada que ilumina o nosso coração e clareia o nosso caminho, nos livrando de tropeços e de sabores. As repreensões e a disciplina de Deus são o caminho da vida. O problema é que não nos basta enxergar, saber, ter conhecimento e informação sobre a maneira sensata de viver. Aliás, está comprovado pela experiência que possuímos essa incrível capacidade de ter plena consciência da besteira que estamos fazendo e apesar disso fazê-la, ou por escolha, ou por falta ou perda do controle. Todos nós pecamos, cometemos erros e equívocos na vida, mas não podemos perder a lucidez caindo nas armadilhas da racionalização, do relativismo e do auto-engano. É preciso ter humildade para reconhecer os tropeços e voltar atrás, refazer os caminhos e começar de novo. Quem sair da estrada e se embrenhar pela mata escura ou em atoleiros, não entre em pânico. Pare, respire fundo, ore, reflita e volte para o caminho da vida. E daqui para frente, consulte sempre o manual da vida. O salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus disse para uma mulher, vai e não peques mais. Isto é, abandone o caminho das trevas, da morte e siga pela estrada de luz e de vida. Em resumo, siga o manual do Criador. Vamos orar? Senhor, às vezes nos enveredamos por caminhos que achamos que são melhores, são certos, mas na verdade são caminhos de morte e de sofrimento. Ajuda-nos a parar, dar meia volta e seguir no caminho que é Jesus. Abençoa todos nossos queridos que nos acompanham nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar esta mensagem. Deus te abençoe. Amém.